Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E bom, primeiro de tudo eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo Hoje é segunda-feira, já vamos começar a semana no agito E galera, essa semana é muito boa porque amanhã, como todo mundo já sabe, vai ter uma atualização A famosa atualização da chegada finalmente do Naruto As skins do Naruto que já foi vazada, anunciada oficialmente pela Epic Games Vão ser lançadas amanhã Até o momento dessa gravação, a Epic Games não anunciou o horário da atualização Mas possivelmente vai ser como sempre é por volta das 4, 5 horas da manhã Então como de costume, amanhã logo cedo estarei trazendo todas as novidades e vazamentos aqui no canal Então se você quiser ficar por dentro de tudo, dá uma passada amanhã aqui E outra coisa importante sobre a atualização, claro, é o Naruto Muita gente está pensando que vai chegar amanhã logo depois da atualização E isso realmente é possível Muitas vezes a Epic Games colocou skins logo após a atualização Tipo de manhã, aí por volta das 10, 11 horas da manhã Então quem sabe amanhã de manhã mesmo o Naruto e as skins dele já cheguem no jogo Lembrando que já foi vazado pela revista lá do Japão Que vai ter além do Naruto, também o Kakashi, o Sasuke e a Sakura Também vai ter mochilas para cada skin, logicamente Picareta, enfim, vai chegar muita coisa E é possível também que amanhã já chegue o próprio Naruto no mapa Sendo um chefe, o item mítico dele que é a Kunai Que já foi encontrada nos arquivos Então amanhã a principal novidade, claro, vai ser o Naruto Vão ter outros vazamentos também, como eu disse, eu vou estar trazendo tudo amanhã aqui para vocês E para encerrar aqui o assunto da atualização, só lembrando que amanhã possivelmente vai aparecer a quarta votação no mapa Entre dois itens e o mais votado, logicamente, vai voltar no jogo E pode ser que vai ser a última votação aqui da temporada 8 É entre a pistola repulsora e o lançador de proximidade O Leaker HyperX não comentou que quase certo que isso vai aparecer Então amanhã na atualização E ele comentou que ele pessoalmente gostaria que voltasse a pistola repulsora E eu também, entre esses dois itens, eu prefiro a pistola repulsora Vou voltar nela, vamos ver se de fato a comunidade vai estar do meu lado ou não Já tivemos a volta do lançador de onda de choque Eu não sei, é o lançador de proximidade, eu nunca fui muito fã Prefiro mesmo a pistola repulsora Apesar de ser uma pistola, tipo, ela tem uma habilidade bem diferente Que tem essa repulsão ali que você pode fazer jogadas e tudo mais Fica bem divertido Enfim, eu vou votar nela, vamos ver qual item vai ser o mais votado E vai retornar no jogo, então, aqui no final da temporada 8 E bom, mano, só voltando a falar um pouco sobre o Naruto Uma coisa que muita gente está comentando É sobre uma possível animação na loja de itens Tipo assim, todo mundo sabe que quando a Epic lança alguma skin importante de parceria Eles sempre colocam um fundo da loja com o tema da skin e tudo mais Só que animação em si da loja, a última que teve e a única, se eu não me engano Foi do lançamento dos itens do Deadpool Lá na segunda temporada do capítulo 2, há muito tempo atrás Que quando os itens dele chegaram na loja Teve aquela animação dele trocando a própria loja Tipo, ele entrando ali e tirando a loja Foi uma parada muito da hora, tá ligado? Que muita gente gostou Tipo, é uma pequena animação, não é nada demais Mas tipo, que meio que traz os itens de uma forma mais animada, mais divertida E seria muito legal se a Epic Games fizesse isso, né? Com o Naruto, colocasse amanhã na loja uma animação parecida Não só, tipo, o fundo da loja, né? Com o tema do Naruto Eu acho que uma animação será bem legal Mas infelizmente, acho que isso não vai acontecer, né? Porque nada de animação do Naruto foi vazado Só que lembrando que, claro, amanhã vai ter atualização massiva Então, pode ser que ainda não foi colocado nos arquivos De qualquer forma, né? Fique ligado Assim que o Naruto chegar, né? Pode ter, além de um fundo do lobby Uma animação, né? Quem sabe, acho que isso ia ser muito divertido E, manos, eu separei hoje uma notícia bem interessante e positiva Sobre o Fortnite, né? Eu sei que muita gente comenta aí que o jogo tá morrendo Acho que todo dia, né? Vejo comentários assim Mas, né? Sempre aparecem notícias positivas sobre isso E essa aqui é mais uma delas Que envolve o PlayStation 5 Pra quem não sabe, né? Agora o PlayStation 5 tá completando um ano aí Desde o seu lançamento É, já faz um ano, né? Parece que foi ontem O tempo passa voando Enfim, né? Foi divulgada, então, a lista dos 10 jogos mais jogados Nesse primeiro ano no console E olhem só O Fortnite ficou na primeira posição Exatamente Foi o jogo, né? Mais jogado até o momento no PlayStation 5 Segundo colocado, então, né? Foi Cal Ferudo e Black Ops Cold War Depois, FIFA 21 NBA 2K21 Assassin's Creed Valhalla Destiny 2 Major League Baseball The Show 21 Homem-Aranha, né? Da Marvel ali Demon's Souls E também NBA 2K22 Então tá aí a lista dos 10 jogos mais jogados No PlayStation 5 Nesse primeiro ano Pode ser, né? Que mais pra frente Conforme o tempo vai passando O Fortnite vai acabar caindo, né? E tudo mais Só que mesmo assim É uma notícia muito da hora, tá ligado? Foi o jogo mais jogado no PlayStation 5 Um negócio bem interessante mesmo, né? Que eu queria compartilhar aqui com vocês Então, né? Se você joga no PlayStation 5 Comenta se você faz parte Aí dessa estatística E galera Alguns dias atrás Foi anunciado pela Epic Que o evento indica Que um amigo, né? Que tem recompensas grátis Incluindo uma skin Foi estendido Em bastante tempo Uma notícia bem da hora, né? Eles comentaram sobre isso Na sexta-feira ainda Eu acabei esquecendo de falar Sobre isso aqui Só que mesmo assim Acho que vale a pena falar agora Afinal, o evento vai demorar ainda Pra terminar Olhem só o que eles colocaram no Twitter Temos o prazer de anunciar Que o programa beta indica um amigo E está sendo estendido Convide amigos Conclua desafios juntos E ganhe recompensas incríveis Inscreva-se até o dia 10 de janeiro Do ano que vem E conclua as tarefas Para ganhar prêmios Até o dia 15 de março Do ano que vem Então, manos Eles estenderam bastante tempo Não somente o período da inscrição Como também o período total Do evento, tá ligado? A inscrição Pra quem não sabia Ia até o dia 15 de novembro Se eu não me engano Até hoje mais ou menos, tá ligado? Só que agora, né Foi estendido até o dia 10 de janeiro Bastante tempo Então, se você tinha esquecido do evento Não tinha se inscrito ainda Ou se você, sei lá Ainda não tinha amigos antes Agora você tem aí pra participar Você pode se inscrever no evento Indica um amigo Até o dia 10 de janeiro E as recompensas Você pode pegar Até o dia 15 de março Então tem bastante tempo E essa parada aqui Das recompensas Também é muito boa, né Porque a última missão Por exemplo, né Que é a mais complicada Que você e seu amigo Precisam par 60 níveis A galera, né Estava reclamando Que nunca ia conseguir resolver Até janeiro e tudo mais Mas agora, né Vai ter dois meses a mais Até março Pra fazer a missão Ou seja, vai ficar muito mais viável, né Então tá aí Se você já tava participando aqui do evento Ou se você conhece alguém Que tinha desanimado do evento, né Por conta da última tarefa Agora, né Fique sabendo que o período, né Do evento foi totalmente estendido Assim, né Todo mundo consegue fazer Essa recompensa Se inscrever a tempo E conseguir, né Tudo gratuito Aí na conta E pra finalizar Eu quero falar sobre uma skin Que não voltava há muito tempo Na loja E apareceu faz poucos dias atrás, né Quero agradecer a uma galera Que me avisou sobre isso aí Nos comentários A skin em questão É a Voyager Corrupta, tá Essa skin feminina Que apareceu, né Pela última vez na loja, né Antes aí do dia 11 de novembro Como dá pra ver No dia 10 de julho Do ano passado Ela ficou 489 dias, né Sem aparecer Basicamente aí Um ano e meio, tá ligado Muito, muito tempo Então tá aí, né Se você não sabia A skin da Voyager Corrupta, né Voltou faz poucos dias, né Outra skin que não voltava Há mais de um ano, né Na verdade, hoje em dia Muitos itens não voltam Há mais de um ano Mas é sempre, né Bom comentar Afinal, né O período de um ano 400 dias é muito tempo Então, né Se você tava afim De comprar essa skin Espero que você tenha Aproveitado a volta dela Aí no dia 11 Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham Gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui E pra você ficar ligado, então Que daqui a pouco Daqui a algumas horas Vai ter, né Atualização massiva, né Famosa atualização aí Do Naruto Vai ter o lançamento Das skins do Naruto, né Não sabíamos se vai chegar Já logo depois da atualização De manhã Ou somente de noite Mas enfim A atualização amanhã Além do Naruto, né Também promete muitos vazamentos Novidades E tudo isso, claro Eu vou trazer no canal Aí para vocês E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Também mande aí Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos Novidades aí do Fortnite Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui